Eu tenho duas certezas atualmente sobre o mundo dos videogames, galera. GTA VI é o jogo mais aguardado dos últimos anos, e em segundo lugar, sim, muita gente tem medo de que ele não tenha uma boa performance nos consoles atuais, talvez aí sendo até mesmo um possível responsável por vender vários PlayStation 5 Pro no seu lançamento por trazer, supostamente, um desempenho ruim no PlayStation 5 base. É ou não é verdade? Existe esse medo, né? Bom, trago excelentes notícias se o que a Rockstar disse recentemente for, de fato, uma verdade. Ainda hoje, a gente estava debatendo sobre essa questão do GTA VI ser um jogo que possa impulsionar vendas do Pro por, talvez, o jogo ter nele melhorias muito mais significativas, e foi uma conversa até que bem legal na live. Alguns acreditam que o jogo vá mesmo trazer uma ótima performance no PlayStation 5 base também, mas outros não acham, né? Mas a real é que na última conferência de resultados da Take-Two, o CEO da empresa, o Straw Zelnick, ele falou algumas coisas a respeito, e, de fato, elas são bem animadoras, tá? Sinceramente, galera, eu não sou o fã de GTA, não, tá? Eu já joguei bastante, acho legal, eu acho que eu só não joguei o 2 e o 4, os demais sim, mas o que realmente me faz ficar animado pelo próximo jogo é ter visto o que a Rockstar foi capaz de fazer em Red Dead Redemption 2. Esse jogo, cara, é tão fora da curva e tão à frente de diversos jogos atuais, né? Na questão de organicidade do seu mundo aberto e tal, que realmente me faz deixar GTA VI no radar pra ver o quão mais orgânico, vivo e também expressivo esse jogo possa ser, se comparado ao grande título anterior da empresa. Inclusive, recentemente, um veterano da Rockstar que esteve trabalhando no jogo até 2021 e agora já não tá mais, comentou que o jogo vai impressionar e subir o sarrafo na indústria. Mano, você tem dúvida disso? Eu não tenho, né? Todavia, o assunto de hoje, o foco do vídeo, é quanto ao jogo performar bem ou não. E pasmem, durante a conferência, foi dito que o jogo vai performar muito bem em todos os consoles, incluindo o Series S, meu amigo. Ó, eu não duvido, porque eles conseguiram fazer a feitiçaria de rodar Red Dead Redemption 2 num PlayStation 4. Então, né? Bom, vamos falar sobre isso, mas antes aí, uma palavrinha, né? Do nosso patrocinador, que esse mês tá dando uma força aqui pro canal e, na sequência, vamos direto pra matéria. Se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga. A Promotec Games tem a solução. Todos os dias, eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp e você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e geralmente acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito e busque aqui, com a Promotec Games, o melhor precinho pra investir na sua diversão de maneira consciente, sobrando até, quem sabe, aí uma graninha pra poder tomar um sorvete, levar a sogra pra passear, ajudar o Lil com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza. Conheça a Promotec e partiu economizar, fio. Olha aí. Take-Two não está preocupada com o desempenho de GTA 6 no Series S. O CEO da Take-Two, Stroll Zelnick, afirmou que não está realmente preocupado com GTA 6 rodando no Xbox Series S. Na última conferência de resultados da Take-Two, Zelnick foi questionado se a equipe estava preocupada com o fato de GTA 6 enfrentar problemas no Xbox Series S, já que o título poderia ser potencialmente um dos jogos mais pesados do mercado até o momento. Zelnick respondeu que continuariam a oferecer suporte às plataformas enquanto os consumidores estivessem nelas. Ou seja, mano, se tem gente ali jogando, a gente vai oferecer suporte, né? Abre aspas. Apenas apesar dos diferentes níveis de tecnologia, a equipe vai encontrar uma forma de apoiar as plataformas. Zelnick disse que não está preocupado com os avanços de hardware e não se preocupa com coisas sobre quais não tem controle. Ele acredita no público e, se o público aparecer, eles precisam ter certeza de estar em uma variedade de plataformas. Ao que parece, GTA 6 deve funcionar bem sim no Xbox Series S. Zelnick também discutiu os PCs e como os formatos abertos continuarão a crescer. Assim, eu acredito nessa parada, né? Que, como eu falei, se eles fizeram um milagre com o PlayStation 4, eu acredito que eles vão sim prestar um excelente suporte em qualquer plataforma que eles estejam dispostos a entregar o game deles. E, galera, vamos lá, se ele está falando que vai funcionar, né? Que vai oferecer suporte para que o jogo rode bem em todas as plataformas, né? Incluindo o Xbox Series S, que da nova geração, talvez, talvez não, é o console mais fraco, né? Cara, você acha que não vai rodar num Xbox Series X ou mesmo no PlayStation 5 base muito bem? Vai, né, mano? Pode ser, sim, que ele tenha lá as coisas para a PlayStation 5 Pro, né? Mas o que mais nos pega, eu acho, no geral, é saber a taxa de quadro, esse tipo de coisa, né? Que virou até um burburinho grande não faz muito tempo, onde foi dito... Eu não me inteirei muito bem, aí vocês confirmem para mim nos comentários, tá? Mas que o game rodaria a 30 FPS nos consoles e tal. Talvez ganhe mais FPS no Pro por causa do PSSR? Não sei, né? Mas isso não vai impedir de que o jogo rode muito bem nas outras plataformas. É o que ele está dizendo aqui. E repito, eu acredito. Bom, a Take-Two acredita que a plataforma PC é uma parte cada vez mais importante do negócio de consoles daqui para frente. O que não é um problema de suporte. Abre aspas. Fazemos a tecnologia funcionar quando podemos fazê-la funcionar. Desde que o público seja grande o suficiente para fazer com que valha a pena. GTA VI ainda não tem janela de lançamento para os PCs. Mas acredita-se que ele vai lançar lá por volta de 2027. Segundo, né? Algumas fontes e tal afirmam. Beleza. Aqui já é outra coisa. E aí eu queria mostrar para vocês também a declaração do funcionário que saiu da empresa. Que ele comentou o seguinte. Realismo de GTA VI vai surpreender os jogadores, diz ex-desenvolvedor da Rockstar Games. Estamos a cada dia mais perto de 2025. O ano que está programado para acontecer o lançamento oficial do jogo mais aguardado de todos os tempos. Que é o GTA VI. Quase não há informações oficiais sobre o jogo e ninguém sabe ao certo quando será divulgado um segundo trailer. Mas Ben Hintleif, um veterano na empresa que deixou em 2028 a Rockstar, empolgou os jogadores com as suas palavras. Durante um recente vídeo no canal sobre o nome GTA Locklock, ele afirmou que o realismo do jogo vai surpreender os jogadores. Ele alega que atualmente a equipe de desenvolvimento está focada em corrigir bugs e garantir que o jogo funcione. Abre aspas. Eu acho interessante ver onde estava quando eu saí e jogar a versão final para ver o quanto, se é, que algo mudou. O quanto as coisas mudaram. Eu tive acesso a muitas coisas novas, conteúdo, história e tudo mais. Eu só adoro saber como isso evoluiu e como ficou no final. É só olhar para como cada jogo da Rockstar fez evoluir de alguma forma. Ou cada jogo evoluiu de alguma forma. Dá para argumentar que cada elemento de jogo avança, tornando tudo mais realista com as pessoas agindo e se comportando de forma mais convincente a cada ciclo de iteração. Vai impressionar pessoas, vai vender uma quantidade absurda, não tenho dúvida disso, como sempre acontece. As pessoas vêm falando sobre isso há tempos, desde o GTA V. E eu estou muito animado para que todos possam jogar. Só porque eu acho que a Rockstar elevou o nível de novo, como sempre faz. Apesar de ter mencionado o realismo, infelizmente ele não entrou em detalhes, óbvio, né? Mas podemos ter uma base com um incrível nível de detalhes presente em Red Dead Redemption 2. E é isso que eu digo, cara. Se esse jogo, ele for mais daquilo que eu vi em Red Dead Redemption 2, irmão, com gráficos ainda superiores, velho, isso aqui vai explodir. Eu acho que quanto a isso, ninguém duvida mais, né? Caras, é isso, né? Como eu falei, já desculpa ser tão redundante, mas de fato eu acredito que esse jogo vai colocar um novo patamar de qualidade no segmento. Eles vão subir mais uma vez o sarrafo e mais, né? Eles vão mostrar pela vigésima vez que quando se trabalha com tempo e com calma, mano, é possível fazer milagre. Os caras ficam aí quase que 10 anos trabalhando num jogo para entregar coisas que impressionam geral. E eu acho que dessa vez não vai ser diferente, né? Quanto ao lançamento, a gente viu que a Take-Two no próprio evento foi comentado por todos os canais. E um monte de coisa que focam em GTA, que eles confirmaram sim que o jogo ainda está planejado para lançar na primavera do ano que vem. Que para nós brasileiros aqui seria ali em setembro, né? Eu acredito que esse jogo já esteja pronto, de verdade, né? E como o próprio ex-funcionário ali comentou, eles só possam estar apenas aí resolvendo problemas de polimento e tal. Já que um jogo dessa magnitude certamente vai, de fato, levar um tempo considerável nessa questão de polimento, né? Imagina o quanto não deve demorar para os caras acertar todos os bugzinhos, todas as coisas de um jogo desse tamanho, né? Talvez fiquem um ano nisso, não sei. Mas enfim, uma coisa eu sei. Esse jogo vai ser bom. Tô animado para ver. E agora um pouco mais confiante nessa questão. Porque se eles disseram que enquanto existe jogador numa plataforma X, eles darão suporte para essa plataforma X. Como a gente sabe que o Xbox tem esse lance de não poder lançar o game para a sua plataforma em consoles separados, ou seja, não pode lançar primeiro no X e depois no S. Tem que lançar junto. Eu acredito que vai vir tudo bacana para que todos possam jogar. Bom, o que você acha disso aí? É um alívio? Não é? Dá bom? Não dá? Estão falando a verdade? Não vão? Você confia no que eles estão falando? Não confia? Bom, deixa aí o seu comentário que eu quero saber a sua opinião também, beleza? Beijo no coração, sucesso. Fiquem com Deus. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.